Eu vi, eu vi, nossa, eu brinquei meus parceiros, não tem que passar de bike, meus trutas Pedrinho com os vasos, pera, tira mesmo esse cara Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada, se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa boa noite, aqui na voz e bora família, iniciando mais um pra vocês aqui de GTA 5 Mod Certo, chegando no canal do Tico Vilão, agora já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho E segue o Instagram, te inscreva no canal na tela, fechou? De bate pro outro rapaziada, quer receber o seu Tico Vilão, já comenta o seu vídeo aí, certo mano? Ou comenta em qualquer vídeo do Tico Vilão, você viu um vídeo engraçado do Tico Vilão? Comenta Dependente do tempo que eu postei, agora eu tô mandando nos últimos comentários Vou deixar um salve pra Dulce, fechou rapaziada, comentou no vídeo de hoje, ó Faltou o Pedrinho, certo? Agora o Pedrinho tá, um salve aí também pra Ana Patrícia Um salve pra Aline Pereira da Silva, um salve pra Raika Serviço, um salve pro André Caetano Um salve pro Jean Santos, um salve pro Ion Almeida, um salve pro Gabriel Alves Um salve pro Alisson Caio, um salve pro Ariel, certo? Tamo junto Ariel E um salve pro Jean Santos, fechou? Então vamos de marcha daquele jeitão E ó, eu tenho um jogo de celular, certo mano? Muito louco rapaziada, top, 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 certo? Logo mais tá vindo online, tá vindo umas coisas da hora rapaziada Então baixa aí meus parceiros, espera essa atualização que vai valer a pena, fechou? Então vamos de marcha e esqueça tudo Rapaziada meus parceiros, esse aqui é o jogo do Tico Vilão, certo mano? Como vocês podem ver rapaziada, tem várias motos, certo meus parceiros? Ó, mano, moto que você quiser aqui tem, certo? Todas as motos a gente já usou no Vida Real Família, entrando aqui é muito fácil, você seleciona a moto aqui Deixa eu pegar uma motinha aqui, pum, pega a Twista Pronto, clicou em jogar Entrando aqui rapaziada, é só você pegar a moto lá meu parceiro Controla a tela lá na moto, certo? Então já clica na chavinha e já vai pro seu pião meu parceiro Vai pro seu pião, fiote, daquele jeitão Só se divertir aí rapaziada, curte o jogo aí Rala pedaleira, tem manobra Certo? Pena cruzada E é isso mano, vou mostrar pra vocês como é que baixa o jogo agora, marcha Chegando aqui meus parceiros, vai escrever só M-E-N-O-R, certo? Do grau, certo minha família? Vai dar um enter Vai entrar aqui, já vai ter que menor do grau meus parceiros Aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui e vai deixar uma avaliação Pra gente aqui, certo? Vai estar ajudando bastante Daqui na 5 estrelas Esqueça tudo Fala Pedrinho! Se você ficar assim eu vou Ó, 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 ó Eu não tô moleza não, viu? Empe Tava com saudade Tava, tava Cadê o sábio rapaz? Tá no meio dos matos aí fazendo o que? Ó Tico, mas pera aí, pera aí parceiro Chegando o sabadão, domingão aí A Dulce tem que chamar nós pra armoçar lá na casa dela Fazer um armoço aí pra nós Você pode fazer uma resenha aí de noite Já comentou no vídeo Tomar uma Ficaria de boca Convida nós aí Pra nós tomar uma Escutar uma Mari Fernandes Não é não? Mas nós tomamos uma coquinha Coquinha gelada com nós mesmo Oxi, uma coquinha geladinha Não, não, não A picanha tem que ter, né? Aí só escutando Mari Fernandes Tem um culto A picanha nós leva É, nós leva Mas é aí Fala pra vocês, meu parceiro Chega aí Tamo aqui Fala aí, Sartes Beleza, meu truco? Tava E aí Chega aí, chega aí, meus parceiros Nós chegou aqui, certo, rapazes? Esse alto do monte aqui, mano A gente veio aqui Sete Fazer um... Soltar uns pipa Fechou? Mas nós esqueceu a linha Como vai soltar o pipa sem linha? Aí Nossa Aí não dá, né? Vamos arrancar essa linha aqui Desse barbante aqui, ó Tocinho É Vamos pegar esse cordão aí Aí é dose Mas é o seguinte Rapaz, não tinha vindo aqui não, hein, mano? Aqui a vista é de outro patamar É o seguinte Nossa, Tico Eu vou parar e pular de paraquedas aqui Aqui não dá paraquedas abrir, não, louco Olha as pedras aí, já Dá sim Dá sim Rapaz Você só vai pular agora que eu tô sem Vou falar com vocês Vou colocar a mochila aqui Vou pular pra você ver Então vai lá Vamos ver, então Eu não me responsabilizo Eu lavo minhas mãos Fala Onde é que abriu, né? Ó, mas vai cair Nossa, ainda bem que ele... Olha Ah, agora você sobe pelo F3 agora Cadê? Chega aí, Santi O que você ia falar pra mim Enquanto os pedidos vão e voltando E com paraquedas? Ah, eu fiquei zoando O povo daqui, né? Que eu tenho roupa Os caras não têm É? Os caras que não têm roupa Não sabia, não? Não Tem não Foda-se, viu? Foda-se Você vai aí Não vou ver coisas que não me agradam É, exatamente Mas aí, sobe aí na laje aí Na laje de madeira Já subiu na laje de madeira? Eu não Você sai doido? Joga aí Vamos ver se pode aguentar nós aí Ixi, sai fora Sai, vai lá Não, parceira Ah, baguei madeira Olha o disjuntor aqui Rapaz Isso aqui é o quê? Um transformador? Sei lá É, transformador Esse daí, meu parceiro Vamos mexer nesse disjuntor aqui De se ganhar energia Na cidade aí Chega aí, chega aí, parceiro Ah, mãe Deixa eu subir aqui Meu tênis é de borracha Eu tô em cima da madeira Ixi, lá ele Você é louco? Vixe 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 Como é que dá pra subir, rapaz? Escala Fala aí, Santi O que você tem pra falar? Vai ficar pra subir aí na madeira Não, eu vou te falar nada Em cima da madeira não dá choque não, parceiro Ah, você tem que estar em cima da madeira Você tem que ter experiência disso daí É, louco Cadê o pedido? Chega aí Vai em cima da madeira também, vizinha? Agora? Com certeza, velho Fala aí, parceiro Fala aí, parceiro Fala aí, parceiro Fala aí qual que é a fita aí, meu truto Que você tem Oh, e acho que tem Oh, é verdade Deixa eu te falar pra vocês Aqui Papo sério Tem umas bikes ali Pra nós fazermos um trampo De pegar as bikes De uma favela E levar pra outra Mas qual que é a procedência dessas bikes? Ah, vocês sabem, né? Daquele procedência Rapaz, eu tô vendo sua sobrancelha aqui Eu fiz bem feitinha mesmo aquele dia Você viu, né? Olha Você viu, né? A baga ficou boa, né? Fala aí Vocês sabem que comigo A procedência nunca é certa, né? Sei Então, as bikes já sabem Qual que é a procedência delas Mas tem que levar Só que não pode passar pela polícia Ah, mas dá um jeito Você tá falando aí com um cara bom mesmo Vambora Tá, vamos ver Olha essa madeira aí Que não tá legal aí, não Vambora, vambora Você tá em cima da madeira Fechando nos fios lá Vambora Quem fica que subiu primeiro Ah, o Tico aí, ó Você é louco? Que legal Você que tá abrindo as madeiras Na hora que eu iniciar o vídeo, rapaz Não, velho, não O Tico tava querendo tomar um choque Em cima das madeiras aí, ó Vambora Lá ele Lá ele Lá ele Sai fora, rapaz Bom, é o seguinte, Sante Não tem Ô, parceiro Essas bikes aí Explica pra... Fala pelo menos as bikes qual é, né? Pra nós Se não me engano É uma Naja E duas peritas Se não me engano, mano É isso mesmo Rapaz Tipo, então nós tourou É as furona É as furona E os cara falou que é o seguinte Se nós conseguir transportar um negócio Que nós vai levar na mochila Com essas bikes Nós vai ganhar as bikes pra nós Depois As bikes a gente pode ter essa zoada Mas nós pinta já era Mudou a cor Nossa Mas tá ligado que essas bikes tem numeração, né? A gente vai na minha oficina lá Já raspa a numeração e pinta Oxi O mecânico tá lá O mecânico é doidão, hein? Na oficina O mecânico é doideira, né? O bicho é louco Olha os caras aí Olha os caras fazendo tribo de bike O cara é louco, hein? Rapaz Nossa Mas aí Vamos encontrar lá nessa favela, meus parceiros Já vamos buscar Eita bagaceira Vamos ver Eita, eita, eita O carro não é em papelão, não Essa rai louco é boa Essa rai louco, hein, rapaz Ó Essa rai loucura aqui Tem que arrumar só a handling dela ali, rapaz Leva lá no meu mecânico lá de moto As moto Tem que arrumar as bolas Tem que arrumar as bolas dela Ó Deixa com nós Você tá ligado que nós desenrola, né? Leva no meu oficina lá Ó Rapaz, você nem tem mais oficina, já Ainda não vendi Ainda não passei pro cara É Eu tenho ainda Tu vai vender a tua oficina Ó Tu já viu um cara montar a oficina E o cara não entender de oficina, Pedrinho? É, mas tem dinheiro pra isso, mano Mas pagou os outros pra fazer as coisas Aí não, né? Eu vou perguntar Como trocar a mão Olha, ele não sabia Aí o mecânico passa a perna nele Não passa, não? Não passa nada Passa a perna Vixe, o sino já passou Vou vender Vou ficar suave Ele tava trocando os carros dos caras lá Não tava trocando nem o parafuso Que fica embaixo Por que você não faz esse investimentinho aí? Porque você não compra a oficina dele Rapaz Não tô com esses papel todos agora não, você Entendeu? Tá não Quem não tá Olha, rapaz Quem não tá suave Os investimentos agora Os investimentos agora é outros caminhados É só carro e imóveis agora E é, Dicão? Oxi É daquele jeito, né, Dicão? Dá pra tirar o... Faz me rir, você fala Dá pra fazer o mel Na garopa Ai, Calinca Só o puro mel Olha os cruzinhos, ó De leilão Esse cruzinho foi o que vende pra essa mulher aí Oxi Isso é a doce? Oxi, acho que é a doce de trabalhar, rapaz Olha a doce aí no cruzinho Ela pintou o carro Ué Ela pintou Ué, a doce, rapaz Desfilando de cruz Olha, rapaziada Ué, rapaz Para aí Eu não ia no mech E a doce acelera, hein Rapaz Doce Tu sobra com o oclão, rapaz Isso é a hora do amor Acho que ela saiu de espalhar com o meu Eita bagaceira O que é, louco, Dicão? O coro O coro E vocês viram com a rai do coro É fraca preta, né? É, de colecionador Não De pessoa importante É do prefeito Essa daqui, viu É do prefeito Essa aí Mas de preta não é de colecionador, tipo De preta também? Qual que é, de colecionador? Preto é colecionador Mas preto com os números amarelos É de cara importante É do prefeito Entendi Entendi agora O prefeito tá como, hein? De rai do cona Esse prefeito aí Já ganhou Tá, tá, tá Esse prefeito aí O bicho fez o recorre na cidade Agora tá trabalhando Pra ganhar a eleição Ê, prefeito Não, não, não E, e E daqui pra frente É só frente, parceiro Porque esse prefeito aí É providência Ele tá arrumando a cidade em peso Trazendo umas lojas Novo tempo Novo tempo Agora Aqui se vive um novo tempo Nessa cidade Entendeu? Prefeito ficou o mandato Todo sem fazer nada Aí chega no último mês O bicho bochou pra roxar Nossa, parceiro Tá ligado Esse prefeito é muito é ligeiro Mas eu vou votar nele Que ele merece o meu voto Esse prefeito é muito é corpo Lá, você é louco Você é louco, pai Do prefeito, né Você é louco, papai É não, parceiro Eu tô brincando Não é cor Não, você é louco, parceiro Se falar isso Que é cor Ele não vai trazer Mais benefícios Para nós Nessa cidade Se xingar o prefeito Ele vai ficar louco Que ele vai fechar a cidade Não, não Ele sabe que é brincadeira Você é louco Mas aí Vamos pegar essas bikes Certo, meus parceiros E vamos tacar a marcha Pra solta a famela Certo, meus trutas? Vambora, meu parceiro Que quem tá é nóis Vamos de marcha Cuida, cuida Vambora Passeada Pegamos as bicicletas Aqui, viu, mano Vambora, vambora Chega aí, meus parceiros Vambora, vambora Vambora fazer nossa missão Oxi, oxi, oxi Oxi Oxi, eu tô ouvindo sirene Tem que pular aqui Essa grade aqui, meus parceiros Já seja bom aí, ó Pera aí, pera aí, Pedrinho Pera aí, tem que pular aqui Pula aqui, pula aqui Vambora, vambora Nossa, a polícia aí já, fio Meu Deus, o helicóptero Sabia que essas bicicletas Não iam sair de graça, rapaz Eu avisei Pelo amor de Deus Só arruma B.O., viu, Santi? Pelo amor de Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sabia que essas bicicletas Não iam sair de graça Sabia que ia ter alguma coisa, rapaz Olha Rapaz Foi igual a bichinha ali, velho Já tava tratando eu bem demais Eu falei Já tá vendo que isso aqui Não vai sair de graça Bola Vambora, vambora, vambora Olha Ticão, não Ah, eu tô macacera Viatura Tá batendo na sacola, rapaz Oi Olha, ticão Olha o manualzão Vai, é bom, viu, rapaz Pedala 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 Viatura, viatura, viatura Nossa, vai dar só um quebrão Que vai dar um quebrão nela Toma Calma aí, parceiro Calma aí, parceiro Que aqui nós é nóis do top Olha o pulo por cima da viatura, ticão Você tá doido mesmo, hein, rapaz Sabe, eu vou, bicho Vambora, vambora, vambora Vambora Eu nasci pronto, ligeiro Preparado e querendo Vixe Vambora, vambora Manobra E é fuga Se liga, se liga Que trobar os menor na Baikona É fuga De locor de rupinagem e terifa É fuga Fuga O Tico já toca na rua É fuga Vambora, vambora, Pedrinho Rapaz, mano Vambora, parceiro Vambora Ô, você lembra daquele mano lá O Eric lá Que pegava nós Cantando as músicas E colocava no beat Foi eu Cheirando o Ele tá de volta, né Eu vi, eu vi Nossa, olha o blitz aí Meus parceiros Tem que passar de baik, meus trutas Pedrinho com os vasos Pera, tira mesmo esse cava Viu, bicho Pelo amor de Deus, rapaz Mano É problema Vamos fazer o seguinte Rapaziada Vamos esconder essas buscas Na minha casa antiga, mano Eu tenho a chave, meu parceiro Boa, você Vambora, vambora Nossa, vai ser o esquema Que se molhar não vai morrer Meu barraco Vai morrer o barraco do cara lá Que tá bavindo, rapaz Vambora Vambora, vambora Você é louco, parceiro O que é a barraca, Tico? Se tomar o Tico no pio O barraco não vai lá Você é louco, parceiro Lá no meu barraco Bota o Vambora Bota o colchão no chão Vambora, rapaz Vai devagar, vai devagar Vai devagar Vai devagar Esses pulmão Tá na comediagem Com a nossa cara, né Bota o FIFA na tele Televisão E te passo Olha Vambora, vambora Rapaz, só vários gols Vambora, vira pra cá Vambora, vira pra cá Tá bagaceira, meu parceiro Tá bagaceira O coro com o velho Ninguém viu, meu truto O coro foi bom aqui agora, hein Inventador Nossa, foi O coro nos policia Eu acho que a gente Meio que dispensou Essas policia aí, meu parceiro Então, já Costa pra cá Dentro da casa Já no dentro da casa Pode entrar com tudo aí Aqui, aqui pra trás Toma Aí a porta tá aberta A porta tá aberta Eu deixei aberta Entra, entra, entra Joga pra dentro Joga pra dentro Vem, vem, vem Pega a bicicleta pra dentro Sai da frente, lobo Puxa, onde que eu vim parar Com a bicicleta? Eita Ó, parceiro Não tem como entrar não Broquearam essa casa aqui pra nós Calma, parceiro Deixa eu entrar no bagulho Puxa Ela tá bloqueada Fecharam Nossa, mano Mas é o seguinte, parceiro As policia passaram direto Eles não sabem que nós tá aqui Eu vou entrar Pera aí Pera aí Calma aí Eu vou entrar Se você quer atender Oxi Trocaram a minha porta Mano Trocaram a fechadura da chave Rapaziada Vamos, eu vou deixar Você vendeu a casa Com essa caixa, né Vamos deixar o vídeo por aqui Quem gostou Nesse quer deixar o like Comentário Tamo junto Pode abertar com o vilão É nóis Falou, valeu e fui Tchau Tchau